Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, já estamos na madrugada de sábado para domingo, já é domingo, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, te renove, te guarde, é muito bom ter você aqui nesse domingão, já daqui a pouquinho, 10 da manhã ao vivo, um grande culto na Lírio e às 18 horas um outro grande culto, prego mensagens diferentes, estamos aqui no Clamor da Madrugada, porque quem clama sobrevive, quem clama avança, é muito bom, hoje a gente vai falar sobre sonhos, já já vou trazer uma palavra, nós vamos orar em cima disso, renovar sonhos, renovar projetos, vamos falar sobre isso, mas antes já me manda o seu boa noite aqui, deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração, o que você tem aí, o que está acontecendo, quais são suas batalhas, nós vamos clamar, derramar o coração no altar, buscar a Deus em espírito e em verdade e eu creio que o Espírito Santo vai bradar no nosso meio, vai nos renovar, vai nos encher, vai nos fortalecer, que é muito bom estar com você aqui, é muito bom ter esse tempo de busca do Espírito Santo, ok? Lembrando que a gente está orando pelos seus pedidos, estamos orando pela palavra que eu vou liberar já já e vamos orar pela Lírio, porque a Lírio, você já sabe, a Lírio está de mudança, estamos orando para que o Espírito Santo o haja, milagres aconteçam, a provisão venha e Deus realmente nos surpreenda, porque Ele é um Deus fiel e poderoso, amém? Queridos irmãos, eu quero ler um texto com você, em Provérbios capítulo 16, Provérbios 16, versículo 3, a palavra diz assim ó, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos, eu vou repetir, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos, veja, todos nós temos sonhos, uma pessoa sem sonho é uma pessoa que está morta, já era, não tem mais o que fazer, é só enterrar, é só sepultar, mas quando você tem a capacidade de consagrar os seus sonhos ao Senhor, o que é consagrar? É separar para eles, dizer Senhor está aqui ó, minha família, esse é o meu sonho de família, esse é o meu sonho profissional, esse é o meu sonho emocional, esse é o meu sonho ministerial e eu estou separando ele ao Senhor, ou seja, eu tenho um desejo, mas eu estou consagrando ele ao Senhor, estou entregando ele ao Senhor, eu estou disponível para que o Senhor toque, altere, modifique, se a Bíblia diz que se Deus tem acesso a esse sonho, a esse plano, ele vai ser muito bem sucedido, muito bem executado, o grande problema é que nós abraçamos, fazemos a revelia de Deus, não oramos, não consultamos, fazemos aquilo que queremos e lá no final, lá no final da etapa a gente chora dizendo Senhor me ajuda, eu vou dar um exemplo para você, toda vez que eu vou num velório, me pedem para fazer uma oração, mas nem toda vez que eu vou no aniversário infantil, pedem para eu orar, é batata, todo velório eu oro, aniversário, algumas vezes fazem até assim, pastor está aí, pede para o pastor orar, por quê? Porque nós aprendemos sempre a colocar Deus no final, quando as coisas estão ruins, morreu, acabou, ora aí pastor, para Deus confortar, mas enquanto as coisas estão indo bem, a gente não tem tempo, Natal não ora, Ano Novo não ora, mas em velório ora, é por isso que os planos não dão certo, porque nós deixamos Deus de fora, nós não consagramos ao Senhor os nossos planos, nós não entregamos, e se Deus tiver um plano melhor que o seu, e se Deus tiver um projeto melhor do que o seu, e se o caminho de Deus aparentemente começar um pouco turbulento, porque Deus precisa desintoxicar a gente do velho homem, desintoxicar a gente das velhas manias, e se esse caminho de Deus começar de uma forma turbulenta, mas ao longo do período, se revelar num plano mais lindo e extraordinário que a gente já poderia ter vivido, você não sabe o que Deus está fazendo, e é por isso que eu quero dizer, ressuscite os seus sonhos, consagrando ao Senhor, não é nem um lado nem o outro, é o equilíbrio, não precisa desistir de nada, só não faça do seu jeito a revelia da vontade de Deus, está aqui a Bíblia sagrada, está aqui a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, está aqui a palavra que pode ser palavra rema, de direção, de aconchego, de batalha, eu quero orar por você, porque eu tenho uma certeza na minha alma, Deus não vai nos desamparar, Deus não vai nos deixar, mas Deus não vai se render a nós, Deus não vai se render aos nossos caprichos, então em nome de Jesus, olhe para o autor e consumador da sua fé, nessa madrugada de domingo, vamos consagrar ao Senhor os nossos sonhos, Senhor está aqui minha vontade de trabalhar, está aqui minha vontade de ser feliz, está aqui minha vontade de ter um relacionamento curado, está aqui minha vontade de ser curado desta doença e eu quero uma coisa Senhor, seja feita a tua vontade, eu quero ter sonhos lindos, onde o Senhor faça parte, onde o Senhor esteja comigo, onde o Senhor sonhe comigo, é isso que muda a história, é isso que faz a vida ter sentido, eu quero orar com você agora, liga o teu pensamento no trono da graça, vamos invocar a gloriosa presença de Jesus, Pai, eu miúdo com milhares de pessoas no meio deste jejum, já madrugada dentro de domingo meu Deus, nós clamamos porque confiamos, nós clamamos porque esperamos em Ti, nós clamamos porque não há outro digno de ser adorado, nós clamamos porque o Senhor nunca errou, nunca falhou, nunca mentiu, e nesse clamor nós pedimos um renovo, um renovo dos nossos sonhos, sonhos que foram frustrados por nossa culpa, sonhos que foram frustrados porque nós andamos sem Ti, nos precipitamos, erramos, erramos em duvidar, erramos ó Deus, colocando e trocando os pés pelas mãos, mas em nome de Jesus eu clamo pela Tua intervenção, eu clamo pelo Teu milagre, eu clamo pela Tua bondade, eu clamo pela Tua glória, eu clamo pelo Teu Espírito, eu clamo pelo Teu poder, eu clamo pelo Teu mover, eu clamo pela Tua unção, eu clamo meu Deus, eu clamo, eu clamo e não há outro, não há outro como o Senhor, não há outro digno como o Senhor, não há outro Pai como o Senhor, não há outro, não a outro, eu te exalto eu te glorifico, eu te dou glória, eu te dou graça eu te dou todo louvor meu Deus, tu és santo e admirável, e o teu reino é para sempre, o teu reino é para sempre, a tua glória é para sempre eu quero que você agora nesta oração entregue ao Senhor os teus sonhos, quais são os teus sonhos, quais são, eu estou pensando aqui nos meus, quais são entregues, Senhor diga assim, pode pôr a mão, pode pôr a mão, pode se envolver pode entrar no meu sonho no sonho desta faculdade no sonho desta casa própria no sonho deste carro novo no sonho deste relacionamento curado no sonho desta família estruturada faça parte, faça parte desse sonho do meu ministério do sonho, do sonho dos projetos que estão para vir, faça parte seja presente Espírito Santo esteja presente manifestando a tua unção manifestando o teu poder manifestando a tua glória manifestando a tua graça, quebrando todo o paradigma, quebrando toda a sentença quebrando todo o paradigma de morte tudo aquilo que nós construímos que o Senhor não fez parte agora eu invoco os teus anjos eu invoco o teu poder eu invoco a tua presença eu invoco a tua graça eu invoco a tua grandeza eu invoco, eu invoco, eu invoco eu invoco e eu te peço manifesta, manifesta, manifesta manifesta o teu poder manifesta glória ao Pai, glória ao Filho glória ao Espírito glória, glória a Deus glória a Deus eu sinto a presença de Deus aqui tocando em pessoas Deus agora vai pegar seus sonhos você não precisa desistir dos seus sonhos você não precisa desistir dos seus projetos você não precisa desistir dos seus alvos você não precisa desistir daquilo que Deus colocou na tua mão você não precisa retroceder você não precisa voltar você só precisa confiar confiar no poder confiar na soberania confiar na glória Deus ama abençoar seus filhos Deus ama abençoar suas filhas e Ele ama abençoar você e eu declaro em nome de Jesus eu declaro que esse poder te erga agora chega de andar sozinho chega de andar sozinho chega de ter ideias solitárias chega de andar eu sei que eu estou orando com gente aqui que está chorando dizendo pastor é isso pastor é por isso que minha vida não deu certo eu sempre fiz sozinho eu sempre pus Deus no final eu sempre coloquei Deus quando não dava mais jeito mas agora acabou agora eu começo com Deus e termino com Deus aleluia agora eu ando com Ele agora eu falo com Ele agora eu sonho com Ele agora eu olho para a Bíblia e digo aqui estão os meus sonhos a minha é o que eu quero de futuro eu não vou fazer sozinho porque se eu fizer sozinho eu termino sozinho mas se eu começar com Deus eu termino com Deus oh glória, 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 glória que Deus abra a tua mente que Deus abra o teu coração que Deus abra a tua fé agora para entender o sobrenatural receba sobre a tua vida sonhos consagrados projetos consagrados metas consagradas em nome de Jesus eu não sei o que te prende mas eu sei o que te solta glória oh Espírito Santo Espírito de Deus que presença gloriosa que presença maravilhosa nós temos temor a tua presença meu Pai nós te amamos te amamos te amamos bendito seja o nome de Jesus Pai eu quero orar por cada pedido feito aqui no chat meu Deus cada pedido colocado aqui meu Pai eu quero orar eu quero orar porque eu sei que o Senhor é bom o Senhor é fiel o Senhor é maravilhoso eu sei que tem gente sofrendo nessa madrugada gente preocupada gente meu Deus amedrontada pelo que está acontecendo gente que não tem rumo meu Pai não tem saída mas o Senhor pode o Senhor pode fazer milagre o Senhor pode fazer o sobrenatural o Senhor pode quebrar mistério o Senhor pode desfazer as obras do mal o Senhor pode desfazer as obras das trevas eu quero implorar meu Deus lares que estão em pé de guerra famílias que estão se destruindo lares que estão se arrebentando pelo nome de Jesus eu não aceito eu não aceito ver o inimigo triunfando eu não aceito ver o diabo sorrindo eu não aceito ver o diabo cantando vitória acabou nesse lar acabou nessa família acabou essa obra de macumbaria esse laço do passarinheiro armado essa arapuca eu não vou aceitar eu não vou aceitar eu não vou aceitar eu não vou eu não vou porque maior é o que está conosco Senhor eu clamo Senhor eu invoco o teu poder Senhor eu invoco a tua presença Senhor eu invoco a tua graça Senhor eu invoco a tua manifestação Senhor eu invoco eu invoco eu invoco eu invoco eu invoco eu invoco eu sei que tu nos ouve eu sei que o Senhor é bom eu sei que a tua presença muda a história eu sei que o Senhor pode fazer o milagre eu sei que o Senhor pode fazer o sobrenatural eu sei eu sei que agindo o Senhor ninguém pode impedir eu sei eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que pra ti todas as coisas são possíveis eu sei, meu Deus, eu sei e eu imploro agora, meu Deus meu Pai amado, meu Pai bendito, eu sei muda cenários muda histórias, muda trajetórias, muda Senhor muda, muda, muda Senhor muda Senhor, essa pessoa que está debaixo de jugo de miséria, essa pessoa Senhor que está passando fome, necessidade essa pessoa Senhor que está preocupada porque as dívidas estão se avolumando oh meu Deus, eu imploro, toca na vida dessa pessoa, meu Deus quebra esse laço, quebra essa maldição meu Deus, essas doenças físicas que se alojaram, é dor do começo do dia, ao término do dia é dor de cabeça, é dor dos rins, é dor nas costas é dor nos ossos, meu Pai são dores, dores que se alojam que se propagam, que tiram a paz desta pessoa, que ameaçam sua qualidade de vida, eu não aceito Pai, oh Deus, eu clamo pelo avivamento do Espírito, eu clamo pela presença de Deus que de dentro para fora transforma, aviva, renova eu abençoo o seu lar, eu abençoo sua vida, Pai, eu clamo pela lírio, meu Deus eu clamo pela lírio, nós temos uma mudança nos próximos meses Senhor oh Deus amado, abençoa esta mudança, meu Pai coloca profissionais sérios idôneos para trabalhar Deus, coloca pessoas que realmente entendam que não é qualquer lugar não ali vai ser a tua casa, o lugar onde o Senhor vai realmente falar, transformar, operar milagres, o lugar onde nós vamos receber multidões para te servir meu Deus, e eu sei que o inferno não está satisfeito, o inimigo não está feliz, mas ele já caiu por terra, ele já está destruído, nós vamos viver o sobrenatural naquele lugar, nós vamos viver o espetacular de Deus naquele lugar nós vamos viver o espetacular de Deus, nós vamos viver nós vamos viver algo sobrenatural, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que nada vai impedir o que Deus vai fazer, oh meu Deus amado meu Pai fiel, eu imploro meu Deus, eu imploro eu imploro, eu imploro pela tua manifestação, meu Pai quebra as cadeias, quebra os grilhões, eu consagro meu Deus, e desperta homens e mulheres para nos ajudar nesse projeto Pai, são tantos tantos serviços, tantas demandas que tem hora que o meu coração Senhor, ele ele treme, mas quando eu lembro de Ti, e quando eu lembro Senhor, das pessoas que podem nos ajudar, que podem liberar sementes, porque juntos podemos fazer essa obra acontecer mais rápido juntos podemos, juntos fazer essa obra acontecer meu Deus, e eu sei que o Senhor pode fazer milagre, e eu sei que o Senhor pode fazer o sobrenatural e eu sei que o Senhor pode fazer o espetacular, e eu sei que o Senhor pode fazer o impossível, e eu sei eu sei, eu sei, eu sei eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo essa situação, eu abençoo, eu abençoo em nome de Jesus quebra meu Pai a malignidade quebra meu Deus todo o embaraço, quebra meu Pai espírito do mal, espírito das trevas, espírito satânico saia, saia você não vai prevalecer ali ele vai mudar para a honra e glória do Senhor, em excelência uma casa para a glória de Deus e para saquear o inferno em nome de Jesus ore comigo a oração que Jesus nos ensinou se você quiser fazer uma contribuição, seja lá qual for o valor, se Deus se tocar eu nunca pedi irmãos, eu nunca pedi por isso que eu não tenho vergonha eu não estou pedindo para mim não é para mim eu não preciso, é para a obra é para a obra, não é para mim vai terminar essa reforma e acabou o assunto o PIX está aparecendo aqui 515666441000 contra 82 515666441000 contra 82 mande um valor se Deus tocar no seu coração se você puder fazer mais quiser dar uma cadeira, 200 reais quiser dar uma oferta alçada eu preciso da sua ajuda eu nunca fui, nunca fiz isso na minha vida e peço que você tenha nenhum tipo de constrangimento porque não é para mim é para a obra e eu sei que você pode nos ajudar envia uma oferta eu tenho certeza que Deus vai se alegrar e vai devolver isso de forma abastada, multiplicando se você quiser também ajudar compra uma bíblia olha essa bíblia, está na site bepowerstore.com.br ou entra no meu site diegomenim.com compra essa bíblia tem essa e mais os outros modelos que eu tenho usado aqui 100% do lucro vai para o amor a casa amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém amém e graças a Deus beijo bom domingo te espero às 10 e às 18 ao vivo na Lírio tchau tchau